Vamos agora aos preços do boi gordo que ficaram ali, né? O Sérgio já vinha cantando a pedra, né? Então vamos saber dos preços da pecuária. Notícias da pecuária no ar, Davi. Hein, Serginho? Vai aí, mas os preços estão ali, né? Vai para a China, aquilo é... Política, política, e o preço ali. Como é que está o mercado, Sérgio? Bom, João, depois do bode na sala, tirou o bode, vai colocar o bode, tira a roupa, tira a camisa, coloca a camisa. Mas é outra história. Mas vamos lá, o mercado do boi gordo, nesse momento lá, ontem, quando houve o anúncio oficial, até que reagiu positivamente no mercado futuro, algumas posições, como a de abril, ultrapassou R$ 300, chegou a R$ 301. Hoje já devolve parte dos ganhos de ontem, ou seja, o mercado futuro tem queda nas negociações. O mercado físico apresenta variação positiva. Esse, sim, está apresentando uma alta, até que razoável, dentro daquilo que estava sendo esperado, uma recomposição das perdas registradas de mais de 8%, ou de R$ 25,00, em média, por arroba, desde quando foi anunciado o caso atípico lá no Pará. De qualquer forma, há um movimento de recuperação. Esse movimento, agora, é importante que seja acompanhado, porque daqui a pouquinho a gente tem um movimento inverso, João. A gente tem alertado isso, de que o movimento inverso, qual é? A entrada de fêmeas, o período de seca que vai começar também, tem que levar tudo em consideração. E olhar o mercado futuro, de repente, dá oportunidade para poder travar alguns preços naquilo que estão sendo praticados lá. Observa isso, o pecuarista. O produtor está observando. Agora, mercado futuro, João. Então, vamos dar uma olhadinha? O David Aluz vai colocar para que a gente possa observar agora as negociações. Oi, João. Vermelho. Tudo vermelhinho aí. Março, 293,55. Tem regulagem. Tem regulagem de posições já para o abril, 299,35. Estável em relação à abertura. Não, 299,35. Maio, 299,95. Cai, 0,19. Junho, 293. E a alta que já era esperada, até mesmo modesta para o indicador ontem, 292,90. A alta de 6%. A média de negociações para a roupa do boi gordo está em torno de R$ 300,00, mais de R$ 20,00 até R$ 25,00 de bonificação, ou chamado ágil para o boi padrão Europa, ou boi China, que voltou a ser negociado nesse momento nas principais praças. Rapidamente, David, o mercado físico, 11 praças em alta. Está aí. São Paulo Barreto Saracatuba, 278 no aprazo. Belo Horizonte, 254 no aprazo. Goiás ao sul, 249 também no aprazo. Sudeste do MT, 244,50 também no aprazo. 16 horas, todos convidados para acompanhar a segunda edição do Tempo e Dinheiro, S.A. e o fechamento do mercado. João.